Música Aê galera, bom dia Mais uma vez aqui, Nino Na área E eu aqui, Carlos Pesca e Cia Mais um dia de vídeo pra vocês O projeto de hoje aqui Vou mostrar pra vocês qual vai ser Já mostrei ali já o viveiro que antigamente era só tilápia Hoje é só camarão, os meninos colocaram Lá pra janeiro já tem camarão bom pra venda Vai ter muito camarão Que o projeto da tilápia já passou Passou, mas a gente vai mudar só de local Vou mostrar aqui a vocês agora Onde é que vai ser agora os tanques das tilápias A gente vai botar tilápia dentro A gente vai pescar, botar tilápia dentro E pra pescar ela só quando ela estiver de um quilo acima Beleza? Um quilo, um quilo e meio Um quilo e meio Bem bonito, a gente vai fazer uma atenção na sua A gente vender bem também com o mesmo Quando a gente quiser Sempre eu recomendo fazer um churrascozinho É um churrascozinho Uma semana santa, um peixinho Uma tilápiazinha bonita Até quando for fazer meus vídeos Botar uma tilápiazinha bruta no canal Pra vocês verem Aí vai ser nesse projeto aqui que eu vou mostrar Beleza? E antes de mais nada Quem não for esquecer o canal Caso eu pesquisar, dê aquela força Dê aquele like Ativa o sininho de notificações Que é pra receber todas as notificações do canal E o likezinho Não esqueça É o principal, né? Se inscrever, não paga nada Eu tô fazendo esse vídeo aqui gratuito Os vídeos que eu faço gratuito pra vocês Com todo amor e carinho E muita humildade Vindo aqui, ó Guerreiro Que é o dono do viveiro aqui Ele, Vado O Vado não chegou ainda É um cara É um cara que merece Porra, o apoio do caramba Que são guerreiros, trabalhadores E tá vencendo Vai vencer Se Deus quiser Beleza? Eu vou mostrar aqui agora A vocês o projeto Onde vai ser o tanque da tilápia Aqui a gente vai Encavar, depois encavar Vai botar a tilápia dentro E levar ela pra comer só aquelas brudonas Beleza? Olha, eu até daqui a pouco Pronto, pessoal Aqui, ó Como eu já falei pra vocês Aqui, já começamos Já demos início aqui A cavagem Onde vai ser o tanque da tilápia Beleza? Já tá o início aqui Como vocês estão vendo A essa frente todinha aqui Até lá naquela madeira Lá na frente Vai ser o tanque da tilápia Eu acho que vai dar uns 15 15 por 5 Esse tanque aqui Vai ter mais Vai ter 15 por 10 15 por 10 15 por 10 10 assim 15 assim É, 15 por 10 vai dar De tanque Vai caber bastante tilápia Aqui 1 metro de profundidade A gente vai deixar E vai Aqui vai dar Bastante tilápia Fé em Deus Esse projeto vai sair Tá começando já 25 25 vezes 1 metro cúbico Dá 25 metros cúbicos Vezes 40 Vai dar uns 600 tilápia 600 tilápia Pronto, a gente A gente vai jogar aqui dentro Vai ser Vem crescer rápido Vai crescer rápido Chega aí a Mil, mil Dois mil 2 mil tilápia Mas o bom é botar Quanto menos é melhor É com certeza Quanto menos é melhor Porque ajuda o crescimento Tem espaço pra ela Nadar, brincar Reproduzir E crescer mais rápido Reproduzir Não, não Reproduzir no tamanho No tamanho Porque a gente vai botar Só os machos na verdade Só os machos A gente vai botar só os machos Só os machos Vai entrar aqui dentro Beleza pessoal Aí aqui Como vocês estão vendo Aqui já tá Projeto já começou Cavar A gente vai cavar também Vou mostrar vocês cavando aqui A malha tá meia alta aqui Mas vai baixar daqui a pouco Fica próximo a lagoa aqui Mas daqui é uma hora e meia A gente vai começar a cavar Vou mostrar pra vocês Beleza? Por esse vídeo aí Compartilhe Dê o like E vou mostrar pra vocês No futuro Projeto assim Como tá hoje E como vai ficar Valeu Vai gravando aí Vai gravando aí Vai gravando Até ficar o poço Ideal E a profundidade Ideal pra Botar aqui Vou botar esse lábio Pensa que é fácil Não é fácil não É a dureza É a dureza Pra cavar um poço Pra cavar esse poço aqui Com um metro e vinte Quinze por dez A gente demora mais ou menos Duas semanas Não é isso? Umas duas semanas Mas tem que ter garra Se não ter garra A gente não consegue não Aqui ó Aí galera Aqui ó Nós estamos aqui Onde era O viveiro da Silapia Agora é viveiro de camarão A gente botou aqui Olha o tamanho que ele tá Faz dezenove dias Que a gente botou o camarão Aqui no viveiro Ele já tá com Cinco centímetros já É Tem dois lá atrás Aqui Dentro agora Só tem camarão Já pra Janeiro Já tem camarão Com quinze centímetros Aqui Vinte centímetros Não sei se vocês Lembram aqui desse Viveiro aqui Que tá nos meus vídeos Aqui era só Tilápia Aí os meninos tirou aqui Nino Ivado tirou aqui A tilápia todinha Vendeu E agora é só camarão E o O tanque da tilápia A gente vai Fazer do lado dali Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser O tanque da tilápia Que eu também vou ajudar Um cavalo A gente vai botar uma tilápia lá Pra crescer Ficar no tamanho padrão De um quilo Um quilo e meio Que é pra gente Comer e vender Se puder Beleza? É show Aí galera Beleza? Dá um minuto Aqui agora Vê se eu peguei Uma tilápiazinha Pra vir uma tarpa Aqui Vou pegar uma tilápiazinha Vou mostrar pra vocês Show Valeu Vamos ver O que sai aqui Nessa parte Ah, padre Vá, vá tinta A CIDADE NO BRASIL 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 MAGINA MARAVILHA Por isso que a gente tem que pescar e preservar não desperdiçar não pegar muito peixe com abundância para chegar em casa e jogar fora de jeito nenhum pessoal leve para casa só o necessário só o que de você comer com a sua família que aqui na lagoa tem muito peixe mas também tem que preservar e essa chapazinha aqui frita aqui ó que eu vou deixar é uma delícia vou botar aqui no canal esse vídeo e não esqueça do like da inscrição Ativar o sininho de notificações E entrar no meu Instagram lá Carmo Pesquicia, beleza pessoal? É show, olha Eu gosto sempre de estar aqui Porque isso aqui é um país É aqui onde Eu tiro minha folga para fazer meus vídeos E compartilhar com vocês Valeu, um abraço A lindicinha estando Olha aqui galera, aqui a gente já Só apelar, agora tem uma lindicinha aqui Para enterar o pirão Vamos almoçar aqui Com meu amigo Vado e Nini E essa lindicinha aqui Vai ser para aumentar o nosso almoço aqui Almoçar e daqui a pouco Meter o pau ali para cavar o posto da filápia Beleza? Estou na área Que é um dos donos aqui do viveiro também Mas já conheço ele já no Youtube Aqui uma pergunta para vocês Quem é esse menino? Esse é o dono do viveiro aqui, Nini Vado Nini Vado aqui na área É os guerreiros aqui É o lutador aqui do viveiro Que aqui ó Como eu falei para vocês É só camarão agora Lá para janeiro é só camarão top Tem para vender aí E a produção de filápia vai ser Porque a gente vai cavar ali O posto do lado Beleza? Música 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 Música